Bom dia, meus queridos. Estou aqui passando para a gente estar conversando um pouco sobre fontes históricas para os nossos alunos do sexto ano A e sexto ano B. Bom dia a todos. Vamos lá esclarecer um pouquinho sobre esse período da história que está no livro do material de vocês, do livro didático, lá na página 5 e página 6 do material de vocês. Então, antes de mais nada, fontes históricas é o material utilizado pelos historiadores. E essas fontes históricas são consideradas aquelas vestígios deixados pelos homens, pelas sociedades do passado. Então, o historiador precisa buscar pistas, vestígios, e as fontes históricas seriam, são. A forma de como esse pesquisador, esse estudioso, cientista chamado historiador, vai em busca de responder, de buscar, interpretar, conhecer fatos históricos, acontecimentos, para relacionar o passado com o presente. E a forma como o historiador trabalha é justamente compreendendo, pesquisando, buscando essas fontes históricas. Então, as fontes históricas estão divididas e algumas delas a gente vai trabalhar agora. Exemplo disso são as fontes escritas. Essas fontes podem ser livros, cartas, diários, cartas, diários, leis, documentos, revistas, jornais. São vários exemplos de fontes históricas escritas. E elas, claro, como são escritas, têm a linguagem daquele povo que escreveu. Então, dependendo do livro, dependendo do documento escrito, da fonte escrita, o historiador vai trabalhar uma determinada sociedade. Quando nós trabalhamos as fontes materiais, a gente está falando de fontes visuais. Mas aí, o que seria uma fonte material? Seria tudo aquilo que é produzido pelo homem. Pode ser uma cerâmica, pode ser um brinquedo, pode ser uma fotografia. Aquilo que nós utilizamos pela visão. Nós usamos, mas nós conseguimos visualizar. E o historiador analisa essas fontes materiais, como fotografias, brinquedos, roupas, pinturas, cerâmicas, urnas funerárias, esculturas, que está dentro da categoria das fontes materiais, que também a gente pode associar a chamada fontes visuais, como as esculturas, as pinturas, as fotografias. Quando nós falamos das fontes, são muito importantes essas fontes orais. Elas envolvem a fala. Uma pessoa fala, o outro ouve, pode escrever, pode apenas ouvir. E geralmente, as fontes orais são nos lugares onde as sociedades não conhecem, mas não conhecem a escrita. Claro que também não é porque você conhece a escrita que também você não vai utilizar a oralidade para estar repassando a história. Geralmente, são trabalhados dentro dessas fontes orais os conhecimentos, as experiências vividas pelos mais velhos. Então, quando nós conhecemos as fontes escritas, as fontes materiais, que trabalhamos as fontes visuais e as fontes orais, nós podemos, então, fazer uma atividade que está lá na página 6. Alguns alunos já fizeram e eu estou aqui para reforçar esse trabalho. Então, você vai estar pesquisando dentro da sua casa, lá na sua moradia e buscando fontes orais, fontes materiais, fontes escritas, que vai falar sobre a sua vida. Então, é isso que é para você fazer nessa pesquisa da página 6. Então, por exemplo, professora, o que é que eu faço? Você pode pegar, por exemplo, a sua certidão de nascimento e escolher lá uma informação que está dentro desse documento escrito, que fala sobre a sua história, a data do seu nascimento, o nome dos seus avós paternos e maternos, por exemplo. Você pode pegar uma fotografia e você conversar com a sua mãe ou com o seu pai ou com alguém da sua família e saber mais informações sobre aquela fotografia que está relacionada à sua história. Um brinquedo também que a sua mãe pode ter guardado, um parente seu pode ter guardado, uma roupa. E aí você pode fazer uma pergunta e buscar uma resposta sobre a sua história. Assim como você pode buscar alguma informação dos mais velhos, alguma história que não está escrita e nem está em fotografia, mas você vai ouvir a história de uma pessoa mais velha, um tio, um avô, uma avó e você vai registrar isso no seu caderno. Essa é a atividade da página 6. É justamente para você trabalhar algumas fontes históricas que estão lá na sua casa, junto de você, junto dos seus familiares e você vai poder conhecer um pouco da sua história. E ainda lá na página 6, tem um texto falando de um tipo de fonte histórica que ficou muito famosa. Essa fonte histórica é uma fonte material, também se usa o termo uma fonte visual, que é a máscara de um grande imperador chamado de Tutacamon, ou Tutacamon, tem duas pronúncias, e o período em que foi achado o túmulo dele lá no Egito. Então, essa descoberta, que pelo texto de vocês aqui na página 6, teria sido descoberta no ano de 1922, no século XX. E a importância dessa descoberta para a ciência, para a história, para a arqueologia, porque esse personagem ficou registrado na história, ou seja, nós passamos a conhecer um pouco da história desse imperador, que de acordo com os estudos arqueológicos, os estudos de laboratório, ele teria morrido possivelmente de uma doença que seria a malária, e também por uma infecção óssea. Vários estudos já foram feitos nessa múmia, de tudo aquilo que ele carregava dentro do sacófago, dentro do túmulo dele, a máscara funerária que vocês estão vendo aí do lado direito, uma representação, e aqui no livro também está mostrando. E lá na página 7, justamente está falando de duas, tem duas perguntas associadas a isso, no sentido do quê? Uma fonte histórica, ela pode contribuir para a reconstrução do passado de um povo, ou de uma pessoa? Então, assim, quando se descobriu, por exemplo, a múmia do Tutacamun, o que representou essa fonte histórica para os pesquisadores, arqueólogos, historiadores, representou, é conhecer um pouco da história do povo antigo, do Egito. Então, essa descoberta dessa fonte histórica, ela é sim, a resposta é sim para essa questão, porque a descoberta de uma fonte histórica e o estudo dela, ela pode trazer várias respostas de dúvidas, contribuindo para a gente conhecer a sociedade de um povo muito antigo, como o Egito, assim também de uma pessoa, que no caso aí essa pessoa foi esse faraó, também representado aí como um rei, como um imperador, o faraó Tutacamun. Já na letra B, se faz uma pergunta, os rituais funerários praticados no Egito são parecidos com os observados em nossa sociedade? Bom, nós somos de sociedades ocidentais, então, diante dos nossos costumes, nós não temos prática de embalsamar os corpos, então, a resposta é não. E nem de quando você vai enterrar um parente no cemitério, você não tem o costume de levar objetos como foram achados junto com a tumba, dentro da tumba, junto com a múmia do faraó. Então, a resposta é não, porque na nossa sociedade, nós não temos a crença, o ensino da vida após a morte, como os egípcios acreditavam, como a ideia de que esse corpo ia ressuscitar para uma outra vida. Por isso, deveria-se levar todos esses objetos e também embalsamar o corpo para que o corpo não estragasse. Então, está aí a explicação sobre fontes históricas, os tipos de fontes históricas e também essa atividade para você fazer da página 6, conhecendo um pouco da história da sua vida a partir das fontes históricas que você pode pesquisar e você escreva no seu caderno, relatando o que você aprendeu, conheceu sobre a sua história. Tudo bem? Estamos aqui agradecendo a todos, espero que eu possa ter contribuído para tirar dúvidas dos meus alunos e a gente se encontra. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Até logo. Beijo.